Bom dia, bom dia, YouTube! Vaziozinho aqui. Tô três horas da minha outra carga lá, que eu tenho que ir lá carregar. Ah, eu vou pegar só minha nota aqui rapidinho e vou acelerar. Eu acho que eu tenho que sair pelo mesmo lugar, cara. Por aqui não sai. Tem que dar a ré ali, ó. Entrei pra onde esse caminhão tá entrando. Sai por aqui, eu acho. Tô tem que dar a ré ali e vir pra cá. Vai ser meio complicado esse caminhão cumprir desse jeito. Vai dar a ré aqui. Esse cara quer encostar na porta lá, pelo jeito. Vou pegar meu paperwork. Minha nota tá com o cara ali. Na verdade, eu não sei se dá pra sair. Por lá. O cara sumiu, cara. Não apareceu aqui agora pra me dar a minha nota. Esse cara foi bem cuidadoso. Ele falou, ó, a carreta é nova aqui, cara. Não tem como não bater nas laterais. Nem precisei colocar as madeirinhas. O cara, bem cuidadoso. Ó, esse negócio já tá indo pra trás demais. Colocar um ferrinho pra segurar ele. Tá batendo ali, ó. Cadê o homem com a minha nota, meu Deus do céu? Tô agoniado, tô agoniado. Lugar de madeira grande aqui, cara. Isso aqui não é madeira, não. É madeira isso aqui. Não, isso aqui é tipo um... Sei lá que é isso aqui, cara. Amo, tiozinho. Isso aqui que é ruim. Os caras largam as coisas tudo no meio aí, ó. Aí um cara pra manobrar é complicado. Ficou bem difícil manobrar. Não sei se eu não vou sair pra lá, dar ré naquela porta ali e sair pra frente aqui, ó. É ir lá que eu vou fazer. Esperar a hora da minha nota eu pergunto. Fala, meus amigos. Tô aqui já carregando, ó. Tô na lona aqui. Mais dois brasileiros ali. Ah, cê tá doido. Eu vou... Mostrar pra vocês o para-choque lá que eu bati hoje de manhã. Lugar apertado aqui no que eu tava lá pra sair, cara. Foi foda. Ou bati a carreta num palanque de concreto lá. Daí eu levantei a suspensão tudo do caminhão. Na dianteira e ergui o para-choque. Eu não sei como que o para-choque enroscou. Como que o para-choque enroscou na... Num galho de ar... Num toco de árvore, cara. Numa raiz de árvore. E acabou... Acabou entortando, mas... Pelo que eu vi lá, não tá difícil de voltar. Acho que não vai ficar torto, não. Foda. Complicado, né? Cuida, cuida, cuida. Paga caro nas coisas, coloca. Vai nos lugares apertado e foda. Caminhão muito comprido. Não tem como saber, né? Onde é que você vai e o quê? Como é que você vai saber? Bom, deixa eu terminar aqui e colocar essa lona. Coisa eu mostro pra vocês aí. Aí, ó. Cagada. Olha, cagada. Tudo culpa do Jais. Nossa senhora. Jais, o que tem esses olhos aí, ó? O ferro esticou, tá vendo? Como direitar, ele dobrou. Tirar um pedacinho. Pode tirar um pedacinho, porque é bastante, né? Aí. Bora, é. Agora pôr de volta para os bateres já não, tá? Aproveitar a base e ir pra... É, a base é essa coisa aí mesmo, né? É, pão. Vou bater. Olha não. Vamos pra dentro, pai? Não. Tem que ver, ó. Pegar o... Ai, ai, meus amigos. Já tá certo aqui, já. Marcou um pouquinho aqui, ó. Fazer o quê, né? Mas já tá pelo menos endereitou. Esse lado aqui também. Eu dei uma mexida aqui. Aumentei o buraco do parafuso aqui, ó. Entrar um pouco mais pra dentro. Acho que tá bom, né? Tá um pouquinho pra dentro. Eu bati agora, chegando no yard lá. No pátio. Bati essa ponta aqui pra dentro. É, é pra lascar, né, cara? Pra lascar com o piquinho. Deus do céu. Tá bom. 140 por hora, ninguém vê nada. Mostrar pra vocês aqui o serviço que estão fazendo aqui nessa carreta do batata. Tiraram, ó. A chapa aqui, ó. Aí. Olha só a trabalheira, galera. Tirar essa chapa aqui. Não sei onde que tá a chapa verde. Ali a chapa verde. Olha só o que que acontece. Aqui é por causa do sal, ó. Afundou pra dentro o pino. Da carreta. Daí eles mandaram dobrar uma chapa nova. Ele tá furando lá agora. Mas é... É foda. Aqui o sal, aqui, come com tudo. O sal, aqui, come com tudo. Aí o Jai, seu irmão do batata, irmão gêmeo, praticamente. Igualzinho. Olha o galchão. Só na aguinha. E o regime? Perdeu mais quantos quilos? Água com limão. Perdeu mais alguma coisa? Tá difícil. Três e tal. Vamos lá na academia, lá pra você entrar na hidroginástica? É difícil, não importa, não. Você tem que... Fechar a boca mesmo. Isso tem que fechar a boca? Não, eu não tô comendo, tô comendo frango. Hoje, né? Cerveja, tá tomando? Não, não. Não, não. Isso aqui, ó. Isso aqui é o batata, mais novo um pouco. E aquela peça que vai aqui, vai usar mesmo de lá? Não, pra nova, né? Ah, o Piru Rei? É. Ah, compra novo. Sim, sim. Olha que goedeira. Vai ter que furar aqui? Não, isso aí é só a boca de visita pra ligar as tomadas elétricas, a tomada de água. Ah, ele vai aqui, né? O fogo dele aqui é exato, né? Ah, ele fica por cima. Isso. Ah, é que vai ser soldado e depois tem que gravar assim, assim. Será que vai soldar com a migue mesmo? É, eu comprei tudo arame tubular. Arame mais grosso, né? Olha a terra, vai que soldei com o arame que ele comprou. É. Caramba. Olha. Isso aqui é pra carregar poste, ó. Carregar poste. Ah, ele deu certinho aqui, ó. Filé é o negócio, né? Tipo, é caro tudo, cara, mas velho, você viu como é o dia da carreta carregar poste? Você já viu como é carrega? Com certeza. Você foi lá com teu irmão carregar? Os cinco vejo, ó. Ô, os caras não dá, não tem dó, cara. Ele joga aquele poste, e os ferros, aquela gambiarra ali, ó, ela faz assim, ó. Amassa tudo por dentro da carreta, assim. Alguns lugares não estão preparados pra carregar poste. Não adianta o forklift pra carregar caminhão que não presta, cara. É só pra danificar mesmo. Pelo menos que isso aqui ajuda um pouco a não estragar a carreta. A pancada fica toda aí, né? Fica nessa peça. Porque a corrente vai segurar as duas juntas. E aqueles cubos que eu tenho vai enfiar aqui dentro, ó. É, com um sapatão brabo, cara. Filé é o servicinho. Chapa de um quarto. Não, isso aqui é mais grosso. O original é um quarto. Esse aqui é um quarto. Esse aqui é só um acabamento. É. Não faz força. Tomada aqui, né? Não, tomada vem na trailer. Isso aqui é só o deslizante do... Aham. Da roda. Irmão do batatinho. Isso é ligeiro, cara. Isso é ligeiro com esses negócios aí. É. É. Aí, ó. Vai ter que furar tudo em volta. É a maior coisa, ó. Bora aquelas furadeiras brabas, né? De colar, né? É, na verdade, não usamos uma magnética daquela. O Lelé tem, eu acho. É, ele vai ver a preenchada e pega. Ah, não, Camão, que vai ser foda. Camão é foda. Mas que a broca é boa. O certo é aquela uma que a broca é um buraco no meio dela. Uhum. Não é assim. Tem um pivoto, o piloto, né? Se não tivesse, vai ter que comprar a broca. A broca é... Cinco oitavos. Ali tem pra vender na coisa dele. Broca de cinco oitavos e broca de... E o broca de um polegado. Ela é tipo uma serra-copo. É. E brabo aquelas bloquinhas, cara. É, o ruim daquela é tu acertar a furo do centro. Daquela tem que ficar ligado pra fazer por volta pra tu acertar essa aqui. Nós marcamos o centro, né? Mas lá naquela broca não tem uma broquinha no meio dela? Não tem nada. Aquela é broca estrutural, né? Porque ela vem... Aí o bom é outro tipo de marca. L, que daí tu bota no canto do L marcado e... Faz o que tu quer, né? Já isso é... Tem de ponta também. Não, mas tem de ponta. Vai de ponta devagarinho. Só dez furos. Dez só? Cinco cada lado? Dez cada lado. Ah, dez cada lado. Nós já brincamos aí. Eu e o galchão com a furadeira manual aí. Não é fácil, né? Fizeram um já? Um de cinco. É muito grossa a chapa, cara. É. E como foi cortada com o maçarico, ela endurece. Olha, ele não cortou com a... Vocês cortaram? Não, não. Já veio, já veio. Essa parte já veio, mas quanto tu corta... É na mesa que eles cortam, né? Tá vendo que bem restinho corta? Uhum. É na mesa que tu agas. Doideira, né? É, tem que se virar. Não pode depender da mão de obra dos outros, senão você tá fudido. Tem que meter a mão. Assim mesmo. Ó, você voa. Tem essa, tem mais outra pra fazer. A outra tá ruim também? Fazer também. Caraca. Não tá tão ruim quanto essa, mas... Aquela ali afundou, né? Isso, é. Essa aqui que eu tirei tava... Eu vi, eu vi. Ela tá ali doada. Eu vi, eu vi. Ela tá realmente... Essa dobra vocês fizeram ou já veio pronta? Não, já tem o que pedir, já. Esquentou também, né? Pra dobrar, né? Ali no carro, né? Sim. Eu vou pegar com a minha caminhonete, com as peças ali. Ela e os reforços, hein? Ô, vem mais uns negócios aqui. É, isso aí é os reforços. O que que é isso aqui? Essas aí são assim, ó. Se você for, você pega e vem assim. Ó. Tudo é soldado. Nossa, mãe. E você tem esses dois postes aí. É solda, hein? Mas não vai inteir isso a solda, não, né? Não, não, não. É tudo seccionado, né? Você tá louco. Será que eu vi aqui a lanterna da caminhonete? Tô vendo aí. De onde é que saiu esse monte de coisaiado? Ah, dá duas semanas, mas tá tudo bagunçado de volta. E a Chugasqueira, arrumou o tambor, pai? Aham, tá quieto o tambor. Eu cortei, vou ter que levar pra minha casa, por causa que eu vou ficar pulado. O meu também tá indo pro saco. E aí, os caras não vão construir nada de trás? Não pode construir nada de trás, né? Pode, um vidro, mas já vamos construir um vidro aí. Mas é daqueles caras do asfalto, né? É, é dos caras lá. Sim, lá e lá. Isso aí, meu povo. Manda um abraço aí pra Imbituba aí, Joice. Aí, ó. Você é da Imbituba aí, ó. Brabo. Tamo aqui pra dar uma mão aqui no United States. Veio lá do Brasil, diretamente, pra fazer esse serviço aqui, ó. Será que a mão de obra é requisitada do garoto? Não, e vou falar um negócio. Já veio com documento, hein? Já entrou com documento, já, né? Soldador profissional. Nossa, agora vai assistir o vídeo e vai falar assim. Ah, me chama também, que eu quero. Chama também, meu velho. Não, o Jais, ele é irmão do Batata. Ele vem uma vez por ano ir visitar a galera aí. Fica aí fazendo uns biquinhos, ajudando o irmão dele. Contando fiado, a conversa fora. Batendo uma viola. É. E comendo churrasco gauchando. É. Só que o pai não tá podendo comer nada, coitado. Mas acabou, vamos ter de redir. Só belisca, só uma carninha, só uma cerveja, não pode tomar mais. Mas ele acha o franguinho dele. Tomou lá em casa, mas a cerveja ficou ruim. Eu devia estar tomando uma... Uma Heineken. Heineken. Rapaz, fiquei tonto na hora. Ah, acho que... Um mês sem beber. Mas não é que o fígado não filtra mais direito. Não, não é. O álcool da cerveja vai direto pro organismo. E ele aqui, ele aqui, ele não sabe a dor dentro dele. Tem a dor dentro dele. Mas vai ter que ir no especialista, né? Ele tá inflamado, como a chama. Com muita gordura. Rapaz, Jair me deu um remédio pra tomar. Eu fiz o teste. Tal de ali. Senhor amado. Véio do céu. Você comecei a tomar duas vezes por dia. De manhã no café e no almoço. Não, pra tirar gordura do corpo. Rapaz. Agora que vai no banheiro. Assim, não dá caganeiro nem nada. Mas na água do vaso, sim, cara. Pô, eu me assustei. Na hora do Jair, eu falei, Jair, tô passando mal, velho. Tá saindo alguma coisa esquisita aqui dentro. Eu falei, não, rapaz. É normal, só cuidar pra peidar. Porque se você peidar, você vai cagar junto. Tá ali no caminhão. Vou comprar outro. Vendo na farmácia. Cara, bagulho é... E dá uma sede. Uma sede. Tomei um fardo d'água, quase. Mas sai... Ó. O bagulho joga fora a gordura mesmo. Joga com força. Só que ele tira... Além da gordura, ele sai os nutrientes do teu corpo. Então você tem que repor com outra coisa, entendeu? Você tem que comprar uma multivitamina. Mas o negócio sai com força a gordura, cara. Não tirei foto porque ia ficar feio. Mas porra, cara. Troço esquisito, bicho. Senhor. Vou pegar ali pro pai e ver. Vou mostrar pra vocês também. Me assustei com o remédio. Eu nem vou tomar ele muito porque... Dá medo, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Cara, pensa no negócio brabo. Remédio bruto. Tá doido a cabeça. Ó, pai. Esse aqui, ó. Tem na CVS. Toma um na hora do café, um na hora do almoço e um na janta. Mas só tomei dois. Só duas vezes por dia. E tem um negócio na gente lá. Não, isso aí é só um a um. Coisinha. Aí, Jais. Esse coisa aqui, ó. Não sei se no Brasil tem. Olha aí a fórmula dele. Ver se no Brasil tem. Olha isso. Olha o status. Não sei das quantas. Deve ter no Brasil, sei. Mesma fórmula. Pô, mas joga fora a gordura de um jeito, velho do céu. Você tá ficando é louco. É forte, bagulhinho. É isso aí. Ficando por aqui que vai ficar muito comprido, viu? Já arrumei o para-choque. Já conversei com o chão. Já apresentei vocês aqui pro Jais, pra vocês aqui. Precisar de trocar a base de quinta roda aqui agora. É só falar com o homem aqui, ó. Manda uma mensagem aí que ele é especialista. Brabo. Vamos que vamos. Olha o gochão. Lembrança? Lembrança? Vamos lá. Tchau. Tchau.